Momentos de cultura são sempre momentos interventivos e são sempre momentos para dizer que vale a pena viver no mundo. Bem-vindos ao Terceira Dimensão. O Festival de Teatro de Angra do Heroísmo de 2022 decorreu nesse mês de março no Teatro Angrense. O Grupo Pé de Milho e a Sala participaram e trouxeram para o público alegria e reflexão. Vale a pena conferir. O Grupo de Teatro Pé de Milho traz para o palco do Teatro Angrense alguma das mulheres de Gil Vicente. Gil Vicente foi um grande dramaturgo português. O seu trabalho constituiu sempre uma crítica muito forte à sociedade e ao seu tempo. Evidenciando as ostentações e outras características da sociedade. Reunindo em vários escritos o que de mais negro a sociedade escondia. Em palco, o grupo trouxe o drama e a reflexão. Júlia, pela primeira vez no palco, interpretou um papel desafiante e muito intenso. A Maria Parda é uma figura bastante importante dos textos Gil Vicente. É uma senhora que bebia e chega uma altura em que ela vende tudo o que tem para poder continuar a beber e já não tem mesmo mais nada para vender para conseguir consumir álcool. E, portanto, basicamente o pranto da Maria Parda acaba por ser um bocadinho isso. É ela triste e sem conseguir encontrar nada para poder vender, para poder beber. Portanto, a bebedeira acaba por ser um bocadinho psicológica. Com duas personagens, as atrizes Júlia Parreira e Maria refletem sobre o papel da mulher na sociedade e como cada uma desenvolve os seus talentos. Eu sou a casamenteira da altura, portanto, eu arranjava maridos para casar toda a gente, inclusive a Inês Pereira. E eu fazia das tripas de coração para que tudo corresse bem. De mofinamentos, adreje de papel. Acho que até à medida que ia fazendo, ia gostando mais. É uma mulher de campo, trabalha muito, mas não a paga por isso. E quando é paga, destrói tudo. A mãe da Inês Pereira é aquela mãe que quer muito casar a filha, por mais que diga que não, mas no fundo, no fundo, o que ela quer mesmo é casar a filha e que ela fique muito bem na vida e pronto. A Brise de Vaz, enfim, é uma rapariga mais nova e que também tenta resolver a sua vida. Se não for para o lado bom, há de ser pelo mal, mas alguma coisa tem que desenrascar. A escolha do texto foi, sobretudo, com o objetivo de trazer discussões sobre o tema feminino. As mulheres de Ilho Vicente são várias, são várias personagens que estão ali. Está ali a Inês Pereira, que era uma menina que gostaria de casar, mas também não queria casar com qualquer um. Está a mãe, que seria uma pessoa que queria ver a filha casada para ver se ela deixava também de comer isso em casa. Isso podia ser sustentado por um outro homem. Está a Brise de Vaz, que era a bençadeira e, portanto, a Brise de Vaz não era a bençadeira. A Brise de Vaz, afinal, era a que queria ir para o céu, mas depois acaba por não ir. No mesmo palco, mais outra história, outra cena de dramaturgia. Segue o enredo de três gerações, três histórias de amor ou desamor. Quartos de hotéis, bancos de jardins, taquicardias e palavras difíceis. O grupo de teatro, a sala, trouxe para o Teatro Angrense a peça Palavras Difíceis. O nosso grupo foi criado há quase 10 anos, de três pessoas, uma delas, por acaso eram quatro, uma delas, Luís Carvalho, que foi um dos fundadores, junto com a nossa presidente, a Margarida Ferreira, criaram o grupo, começaram a fazer alguns workshops e começaram a juntar-se pessoas, começaram a juntar-se pessoas. Eu entrei junto com o fim de um ano de estar o grupo formado. Muito mais tarde fizemos, digamos que nos legalizámos e fizemos uma associação, não é? O grupo de teatro, a sala, e neste momento somos, neste momento não, já há muito tempo, que somos grupo residente do Museu de Angra do Urbismo. Um ator que sai do público e integra-se à atuação. Momentos de cultura são sempre momentos interventivos e são sempre momentos para dizer que vale a pena viver no mundo. Eu acho que era o José Eduardo Água Lusa que dizia que quem faz a guerra é porque com certeza nunca foi ao Sambódromo, no Rio de Janeiro. O Festival de Teatro traz assim a animação à cidade e patrimônio mundial, valorizando os grupos locais. Termina assim o Terceira Dimensão. Fique bem e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto